Você sabe como funciona o banco de horas? A sua empresa é obrigada a pagar hora extra para os funcionários? Ficou em dúvida? Depois da vinheta eu te conto tudo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Meu Direito Agora. Eu sou Marcelo Lopes, advogado aqui em São Paulo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like para fortalecer. Uma vez inscrito no nosso canal, você vai ter acesso a vídeos semanais informativos como esse. Pessoal, é comum que o patrão precise que seus funcionários realizem horas extras para atender uma demanda ou caso apareça uma situação emergencial, uma situação urgente. Nessas situações, a lei trabalhista permite que essas horas extras sejam compensadas com a diminuição da jornada de trabalho do empregado em outro dia. Ou seja, quanto mais horas extras ele fizer, mais vai acumular e ele poderá depois diminuir no seu horário de trabalho ou até mesmo o funcionário poderá pegar vários dias de descanso se tiver um número elevado de horas acumuladas. É assim que funciona o chamado banco de horas. Para que você não fique com dúvidas, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que José faça uma hora extra hoje. Amanhã ele poderá sair uma hora mais cedo ou em qualquer dia que seja ajustado entre ele e o patrão dele. Assim, amigos, a empresa não terá a obrigação de pagar essa hora extra e o funcionário vai usufruir dela saindo mais cedo. E o que a empresa precisa fazer para colocar o banco de horas disponível para o funcionário? É muito simples, pessoal. A empresa deverá fazer um acordo por escrito com cada um dos seus empregados. Lembrando que o patrão poderá escolher quais funcionários ou quais setores da empresa poderão participar do banco de horas. A lei não define qual ramo da empresa poderá ter banco de horas, sendo permitido para qualquer setor implementar o banco de horas. Bom, agora que vocês já entenderam o que é o banco de horas, vamos às atualizações. Após a reforma trabalhista, não precisa mais da intervenção do sindicato para a implementação do banco de horas pela empresa. Aí você me pergunta, Marcelo, quantas horas extras por dia eu poderei fazer? A legislação trabalhista permite que seja realizada apenas duas horas extras diárias por dia. Então você poderá fazer no máximo duas horas por dia. O que você dê disso daí está fora da lei. É claro que existem algumas exceções de casos emergenciais e tal, mas isso são exceções. Mas dentro da lei a normalidade são duas horas por dia. Aí vem outra pergunta. Marcelo, eu tenho 20 horas no banco de horas faz um tempão. Até quando eu posso usar essas horas? A lei determina que as horas extras acumuladas no banco de horas sejam utilizadas até no máximo em seis meses. Importante, pessoal, verificar junto ao seu sindicato se na convenção coletiva de trabalho estipula um prazo menor para a utilização dessas horas. Caso seja estipulado um prazo menor, esse prazo do sindicato deverá ser respeitado pela empresa. Outra dúvida. Marcelo, eu fui mandado embora da empresa, ficou várias horas extras na casa, lá no banco de horas e agora eu vou perder tudo? Nesse caso, pessoal, a empresa deverá pagar todas as horas extras devidas para você juntamente com o pagamento das demais verbas, essas horas que ela vai pagar para você. Ou seja, ela vai ter que pagar o seu tempo de casa juntamente com o valor das horas extras que estavam lá no banco de horas. Aí outra questão importante. Marcelo, eu fiz hora extra no feriado. Vai contar dobrada essa hora extra no banco de horas? Então, pessoal, no caso de hora extra feita em feriado, ela vai contar como hora normal para o banco de horas. Só contará dobrada mesmo caso seja estabelecido pelo seu sindicato de categoria. Se o sindicato estabelecer, tem que ser dobrada aí no banco de horas, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que todos tenham entendido aí acerca do banco de horas, atualizado aí as informações aí para vocês, tá bom? Se gostar do nosso vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e aguardem aí os novos conteúdos que eu irei trazer. Um forte abraço do Marcelo Lopes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?